Música O novo Maracanã levou dois anos e meio para ser reconstruído. Investimento de pouco mais de 800 milhões de reais. Ao todo, 5.500 operários trabalharam na reconstrução. O estádio vai receber 10 jogos da Copa das Confederações em junho deste ano e da Copa do Mundo no ano que vem. Incluindo as duas finais dessas competições. Palco de importantes momentos do futebol mundial, o Maracanã é o quarto estádio inaugurado para o Brasil sediar grandes eventos internacionais. Acompanhe um pouco dessa história na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Imortalizado no imaginário popular. Palco do futebol mundial, o Maracanã tem muita história. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo. Na disputa do título, o brasileiro se calou diante da derrota para o Uruguai por 2 a 1. Seu Álvaro não viu a final, mas estava no estádio no jogo entre a seleção brasileira e outro adversário, a Espanha. E se lembra de cada detalhe. A vitória de 6 a 1 realmente marcou muito. E nós jogamos muito bem. Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil. Mário Jorge Lobo Zagallo ou simplesmente Zagallo? O único tetracampeão mundial de futebol. Duas vezes como jogador e outras duas como auxiliar e técnico da seleção brasileira. Zagallo fala com emoção do Maracanã. Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai. Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até dois gols. E o Maracanã repleto mesmo. Para o Maracanã se adequar aos padrões internacionais, teve que ser totalmente reconstruído. O estádio que já reuniu 150 mil pessoas, agora vai ter capacidade de no máximo 79 mil espectadores. A vantagem é que todos poderão assistir aos jogos sentados. E não vão tomar chuva, já que a cobertura abrange 95% dos assentos. O público vai ficar mais perto do gramado. No anel inferior, a distância vai ser de apenas 14 metros. E estes quatro telões de 100 metros quadrados vão ampliar as imagens em alta definição. A sustentabilidade também entrou em campo. Estes refletores, alimentados por painéis solares, que ficam na cobertura, economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por um ano. Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por esta grama sintética, colada ao piso por meio de borrachas. A reinauguração foi um presente para os operários que trabalharam na obra e familiares. Vinícius fez parte desta história. Pretendo estar aqui mais vezes, porque vou contar para os meus filhos, para que eu trabalhe aqui, mostrar a eles que eu fiz parte do Maracanã. O ex-jogador Ronaldo também ficou surpreso com o que viu. A gente vê as instalações, o vestiário, o túnel, enfim, estacionamento, o campo, o estado do gramado, as arquibancadas, iluminação, tudo novo. Acho que isso que é o mais importante. Ver que esse trabalho aí de dois anos, realizado por mais de 5 mil operários, foi bem realizado e graças a eles concluído com sucesso. Agora, é só esperar o Brasil entrar em campo. Domingo, eu moro no Maracanã, vou ser pro xílio e que sou o fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho